Bem-vindos, Leoninos! Esse aqui é o nosso segundo vídeo falando terceira e quarta semana do mês de julho de 2019. Para você novo no canal, seja bem-vindo, viu? Se inscreva, dê seu like, compartilhe o nosso vídeo e ative o sininho. Por quê? Saiba, todo mês terá previsão do seu signo aqui no nosso canal, te garanto, viu? Sempre vídeo 1 e 2. Esse aqui é o vídeo 2. Para você saber do primeiro vídeo falando da primeira e segunda semana do primeiro vídeo, é só você clicar aqui no final da tela e vai para a sua previsão respectiva, viu? Então, vamos saber aí, Leoninos, como é que será então para você a terceira e quarta semana do mês de julho no amor. Muita sorte, muita energia positiva para você, ok? Vamos lá. Terceira semana, quarta semana. Vamos lá. Saiu a carta do homem de novo, viu? Está saindo muito. E saiu a carta da criança. A carta aqui do homem, Leoninos, na terceira semana, favorece aos Leoninos, homens do signo de leão. Um momento de muita vitalidade, vocês radiando muita energia, muitos sedutores aí nessa terceira semana. Então, pode atrair mais de uma pessoa para a sua vida aí, ok? Para os solteiros. Quarta semana, Leoninos, o amor, saiu a carta da criança. Representa a fertilidade. Para o casal, há um momento de fertilidade, mas que haja, caso não haja o planejamento do momento, é bom se prevenir, viu? Nessa quarta semana. Ela representa também, a chegada, vai representar também a chegada de um novo membro na sua família aí, de um parente, ok? E para os solteiros, pode estar pintando um grande amor aí, nessa quarta semana aí, Leoninos. Vamos saber agora. Trabalho e finanças. Vamos lá. Ter energia positiva. Terceira, quarta semana. É a carta do buquê e a carta da cobra. Terceira semana no trabalho aqui, Leoninos, saiu a carta do buquê. Ela representa tranquilidade e paz interior em sua vida, ok? Então, é o momento que você aí está com tanta energia que verá diversos planos e sonhos seus realizados aí, né? Então, de repente, você está com aquele projeto e agora, de repente, vai sair do papel para você buscar alternativas de ganhos, né? E você ficar com sua autonomia, no caso, sua independência, né? Ok? Nessa terceira semana. Já na quarta semana aqui, isso é uma carta de alerta, viu? A carta da cobra é uma carta de alerta, né? Com alerta para a sua energia espiritual, né? Que afeta a sua saúde física. Então, assim, cuidado com pessoas próximas, com energia muito pesada que pode afetar aí, né? O celular espiritual, ok? Mas aí, né? Você pode agir com segurança que você vai passar por essa. Ok, Leoninos? Vamos saber aí, então, na saúde. Como que será a terceira, a quarta semana aí para vocês, Leoninos? Energia positiva. Terceira. Quarta semana. A carta da aliança. E a carta da cegonha. Terceira semana para vocês, Leoninos, na saúde, foi a carta da aliança. Então, é um momento que vocês estão com muita disposição, viu? Com muita energia. Então, muita energia, vocês também buscando alternativas aí para você melhorar sempre mais a sua saúde. Pensando em uma aliança com você mesmo. Então, agora você vai aprender a se cuidar mais. Aprender a saber também os sinais que o seu corpo está te dando. E buscar alternativas sempre de tratamento para a sua saúde, né? Alimentar, né? Como você meditar, funcionar espiritual. Como também aí exercício para o seu corpo, ok? Então, é um momento que você vai ficar os pés no chão. Buscando alternativas para você melhorar hoje. E para depois também a sua saúde. Quarta semana finalizando para você na saúde. Saiu a carta aí da cegonha. Representa gravidez, viu? Pode estar chegando gravidez aí para o casal, né? Ok? Então, é um momento também que vocês estão com muita disposição. Com muita vitalidade aí também nessa... Quarta semana aí finalizando o mês de junho para vocês, Leonino. Então, muito obrigado então para a sua visita. E volte sempre, Leonino.